Eu já vim na primeira hora hoje. De novo esse jogo? De novo. Amém. Chega, quer parar de beber, vai tomar com esse cobre, hein, chego? Não, tomar esse litrão, só. Por favor, eu vou deixar com o cobre. O cobre é ficar de gastar mesmo, não é ficar de beber, não. Ficar de gastar. Vou ficar com esse novo bicho quero. Esse bicho quero, velho. Vou ficar com esse bicho. Vou ficar com esse bicho. Vou ficar com esse bicho, velho. Viu, viu, viu. Viu, viu. 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 O que é isso? O que é isso? Olha que partida linda eu tô ganhando. O Alexandre não tá aqui pra turma não, mas o Tuca Maia tá. Vou procurar pra ficar bonito. Eu odeio coisas. Eu odeio isso, hein? Eu odeio isso, hein? Eu odeio isso. O cara tá bebendo e ele joga mal quando ele tá bebendo. Como é que ele acha essas coisas aí? Você vai tomar sua posta, né? Sabe de você, você vê que você não ganha nenhum. Não vai me ganhar nenhum, você ganha esse trouxe aí. Pra mim é trouxe. O jogo dele tá todo ganho, ele vai e perde. Tô medindo? Tá tudo ganho, senhor. Não sei como é que você vê a garbesteira ali. Você sabe como é que você tá vendo? Você tá lá de fora. Não, eu vou entrar aí agora e vou empater. Tá 2 a 1 pra mim, você sabe. Se me liga. Não é 2 a 1 pra você, não me liga. Vai tá pra mim 10 a 1 daqui a pouco com você. Se eu lhe dar um ponto de freio, então se eu lhe dar pro início. Que elas vegas, rapaz, respeite. Vou te bater na dança e depois vou te bater na sinuca também. E lá na sinuca você vai levar isso aí que tá filmado também. Agora não adianta pensar não porque o cabanão já entrou. Vou fazer isso aqui porque eu não conheço o meu gado. Eu não sei quem foi que ensinou a ele que ele tem que vir aqui. Eu não tô satisfeito ainda não. Eu não tô satisfeito ainda não. Eu não tô satisfeito ainda não. Eu não tô satisfeito mesmo. Você vai ver.